Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um FEC News, e antes de começar vou pedir para deixar o seu gostei, e se possível se inscreva no canal, agora vamos para o vídeo. O presidente do Tricolor, Marcelo Paz, conversou com a Fox Sports sobre a situação do clube em busca de reforços no mercado. Marcelo Paz disse, devemos trazer mais dois ou três atletas, priorizando o setor de defesa. Pedrão é um bom nome, promissor e tem uma estatura e porte físico interessante. Apesar disso, não está no nosso radar no momento. Entendemos que o clube precisa de defensores que cheguem com uma bagagem boa para dar experiência ao setor. Até o momento foram 12 atletas contratados até o momento pelo Leão do Psi, os últimos anunciados foram os volantes Gabriel Dias e Santiago Romero, do Uruguai. Como o elenco só conta com dois zagueiros, Roger Carvalho e Patrick, acredita-se que as outras duas peças que a diretoria busca sejam para esta posição. O terceiro seria um meio campista clássico segundo entregou o técnico Rogério Senna em entrevista. O elenco que ganhou folga hoje, só retorna a campo agora no próximo dia 27 de janeiro, contra o CSA no Castelão, às 16 horas horário local, pela segunda rodada do Nordestão. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Fortaleza. Até o próximo vídeo.